Música De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui do Recanto do Cupim No Complexo Galo Branco na cidade de Franca Voltando aqui com Faciroli e Teófilo Mais uma moda João Mulato e o Praiano O Praiano gravou essa fita É, não é gravado Entendeu? Num radinho lá E eles pegavam essa fita E nós ouvimos o gosto aí E aprendeu a música Nem sei se é gravoso O negócio é cantar Coisa boa Não passou de um sonho Não passou de um sonho Música 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 Eu tive sonho e não passou de um sonho Em nossa casa irmos juntos morar Com todo amor me entreguei a você Todo meu sonho era não nos separar Até fiz planos Até fiz planos pra ajudar Até fiz planos pra ajudar Criar Teus lindos espelhos que era um encanto Esse meu sonho foi por água abaixo Deixou em meu rosto só o amável pranto Música Um grande sonho que não realizei Que atirou-me nesta solidão Do meu sonho eu vejo uma mulher Que criou toda a minha paixão Para ela foi mais uma aventura Feito um bobo eu vivia sonhando Eu levando todo caso a sério Enquanto ela comigo brincando Até que um dia eu percebi Ela de mim aos poucos se afastou Será que nunca vai sofrer o remorso Do dia em que voltei pra casa chorando Um grande sonho que não realizei Que atirou-me nesta solidão Nos meus sonhos eu vejo a mulher Que criou toda a minha paixão Obrigado 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 Bom demais da conta Bom, agora nós vamos chamar o Jean mais uma coisa Porque nós vamos cantar a moda Foi um grande sucesso na voz de Chão Carreiro e Pardim Que é Moradia É um cururu ajeitado Vamos lá? Vamos lá Eu moro lá no recanto Onde ninguém me amola Uma casa ao pé da serra Mora eu e a viola O sapo mora no grejo Sabia na gaiola Minha voz mora no peito Meus versos na cachorra Tato mora no buraco Aranha mora na teia O anel mora no dedo O brinco mora na orelha Coração mora no peito O sangue mora na veia Gente boa mora em casa Que viroso na cadeia Porco mora no chiqueiro Porco mora no chiqueiro Boi mora na invernada Pescador mora no rancho Boiadeiro na estrada Poêmio mora na rua Sereno na madrugada A lua mora no céu E o vento não tem morada A pedis mora no campo Vem te vi no setão Baleia mora no mar Amarim no ribeirão Rato mora no paio E o vento não tem morada E o vento não tem morada Eu moro nos braços dela O vento não tem morada E o vento não tem morada O vento não tem morada Nos eventos, nas festas Essa moda é uma das que fazem parte do repertório Aqui nós estamos O mais acústico aqui com dois Mas tem também bateria Tem sanfoneiro para quem gosta de dançar Enfim, é um show bastante animado também Que a gente leva para a turma aí Facilório Vocês dois estão pensando em gravar alguma coisa? Registrar algum CD? Como é que é? Rapaz, nós estamos esperando em ter a idade primeiro Ah é? É O Ronaldo, não pode demorar muito Farta muito ainda? Não pode esperar demais, nós vamos cair os dentes Aí acabou A gente pensa assim Primeiro é dar uma firmada na dupla Para ver até onde vai Mas Deixaram a brincadeira de lado Vocês já tiveram uma experiência Que também foi interessante Numa gravação Vocês gravaram que é sistema antigo De pôr o microfone assim Mandado uma vez Como é que foi claro? Nós foi no estúdio aí Paguemos duas horas O rapaz com o drone negro lá Na meteora Cantou 18 músicas em duas horas Nem água nós não tomávamos Não foi por essa Tive ruim você arriscar fora Falou Não rapaz Foi tudo mais ou menos Eu vou pro estudo 18 Marquinhos 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 Você que tem experiência com estúdio Há mais de 10 anos gravando 18 músicas em duas horas Você não fez E sem intervalo Acabava um e a outra Sem intervalo Acabava um e Já começava a outra Já falou Não vai cantar Depois você tira Que se você errar Você risca a forma Não errou nada Foi o direto Então escolher 6, 7 músicos Pra cantar aqui hoje Foi facinho É Não foi fácil Mais uma pra nós Então O que vai rolar agora? Mais uma Vamos cantar outra Bem antiga também É Vamos lá Tendor Adi Vida de Pirangueiro Vamos lá Vida de Pirangueiro Eu tenho a minha canoa Para fazer piscaria Também espingarda boa Para minha garantia Ai, ai, ai Uma trela de cachorro Que me dá muito alegria Eu saio de madrugada Quando a avogada no cia Quando eu chego no cerrado É aquela correria Solto os cachorro no rastro Vou esperar na travessia Ai, ai, ai Cateto range nos dentes Sai do mate todo dia Quando deitar na fumaça É boa a minha pontaria Meu rancho na beira d'água Sobre as quatro fortinhas Para fazer minha pesca Minha estrela Eu sei que brilha Ai, ai, ai Lá no poço do engazeiro Que tem peixe sem quantia Deixo a linha da despera Pra tirar no outro dia Na vida de perangueiro Tenho as minhas regalias Também gosto da cidade Com as suas fantasias Ai, ai, ai Lá na porta do meu rancho Na hora da ave maria Peço a Deus que não falte O nosso pão de cada dia Alô! Alô! E Biela de Rio combina também com café, não combina? Ah, combina Combina, né? Ô, rapaz Então vamos tomar um cafezinho? Vamos Então vamos? Vamos tomar um cafezinho Vamos tomar um cafezinho Então no oferecimento do Recanto Cupim Vamos ao nosso cafezinho Tá bom? Ô, Ronaldo Esse café não tem nome, não? Precisa de dizer Cafezinho bom desse aí Verdade Então bom, né? Né? Ô, pastor Você conhece que a história do caboclo Que foi convidado pra ir na casa do coronel? Ele era Trabalhava na fazenda dele Lá e bota Amanhã eu quero que você venha aqui no Aldo Armoço E ele ficou preocupado demais Porque ele nunca tinha ido na fazenda Na Sete E aí ele Conversando com um amigo dele Que trabalhava na roça Lá e bota Você pode ir O amigo já era mais Civilizado um pouco Já tinha ido na cidade Ó, você vai Mas vai Tranquilo O coronel chamou você Você é convidado Você é bem-vindo lá, né? Não se preocupar não Só tem uma coisa Que você tem que tomar cuidado O que que é? Pô, se eu servir café pra você Você não balança a xícara Senão que é feio É falta de ética Ele falou O que que é esse negócio de ética? Não, não precisa saber O que que é ética Só tem que saber Que não pode fazer Então você não faz não Não faz Mas como é? Não tava Rapaz, chegou O que acabou de chegar Ele falou Ô, João Vai ir pra cá O coronel, né? Vai pra cá Você é um bem-vindo Na minha casa Vai ir pra cá Vai ir pra cá Maria, faz um café Pro João Traga um café pra ele Primeira coisa que você viu Pra ele foi café E ele pegou Aquela xícara de café Rapaz O Brasil A gente começou até a doer De vontade E não podia fazer Assim com a xícara Ele lembrou Da menina Faz de ética Aí ele pensou Bem Que lá coçando Pude soprar E pensou Fazer efeito também Café quente Rapaz Tá saindo fumaça Aí ele deu Uma voitinha na casa Sentiu os meninos Pra arrumar na sala E ele falou Senhor coronel O que que foi, João? Esses meninos aí Isso aí é tudo Seus filhos Esses meninos aí Boa, boa E nós vamos pra mais um rápido intervalinho comercial Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais prosa, café e viola E nós vamos pra mais um efeito E nós vamos pra mais um rápido intervalinho comercial